Salve galera Liz, aqui é o Leo, estamos de volta aqui no nosso canal trazendo pra vocês a continuação da campanha aqui de Unravel 2 Bom, e pra quem é novo aí no canal, não esquece de se inscrever, vai ajudar bastante, já clica aí no botãozinho de se inscrever Deixa o likezinho maroto aí pra fortalecer sempre o nosso meio de canalzinho, beleza? Bom, e pra quem perdeu, pra quem não acompanhou e tá chegando aí agora, eu vou deixar aí na descrição, aí embaixo do vídeo O link pra vocês estarem pegando desde o início aqui da campanha, beleza? Também estamos colocando aí a playlist pra vocês também ficarem mais fácil acompanhar todos os vídeos aqui do canal É, a gente tá aqui na fase 5 né, com os desafios aqui agora, deixa eu ver, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto São quatro aqui ó, décimo sexto Bom, não precisa seguir a ordem, tá? Você pode usar qualquer um né, mas a gente vai na sequência aqui pra não atrapalhar E pra quem não conhece do jogo, bom, o Marvel 2, bom, é a segunda, o segundo game aqui da franquia né Primeiro a gente só joga com esse bonequinho aqui vermelho ó, um bonequinho de lã E nesse segundo a gente tem a possibilidade de usar dois personagens, controlar, não controlar simultaneamente Mas a gente pode ficar alternando entre os dois pra poder ajudar nos puzzles né Bom, e aqui também no Marvel 2 a gente pode ter um auxílio aí do co-op, ó que legal A gente pode convidar um amigo aí pra poder controlar o outro personagem aqui E vamos que vamos, vamos ver aqui Nossa, eita caramba, é uma esteira ó Vamos ver como é que a gente tem que passar aqui Tem uma sombra lá em cima já, um foguinho ó Boa 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 A gente tem que passar aqui Eita caramba, a esteira é ao contrário ali velho As de baixo estão todas Pra esquerda E lá de cima tá no sentido contrário Ahn Não, na verdade tá no mesmo sentido né Se é que eu acho que eu pulei na ponta Aqui embaixo é lava né Ah, não foi Pra cair aqui, senão já era Caraca, difícil aqui com essa esteira hein Já tem essa chamazinha aqui também Que é cabulosa pra caramba Ixi, vai velho Vamos dar uma balançada ali pra ver se ajuda Calma aí, sem pressa né, sem desespero Uh Que é aquele velho ditado aí, a pressa inimiga da perfeição Pera aí, devagar Eu acho que ele não, ele não bate né Boa Beleza Agora a gente vai pra onde Parada, tem um botão ali né Pera aí, vamos entender aqui Aqui é uma parede Será que eu fico lá em cima? Eita, subi Boa Cai aqui né Ih rapaz, como é que a gente vai apertar aquele botão ali Pendurar ali, jogar Será, balançar Deixa eu tentar uma coisa aqui Deixa eu ir com um só Uou Quase que o foguinho pega Tentar segurar Não sei se vai queimar né Mas tentar segurar a lã aqui Vamos nessa Olha aí É isso mesmo hein Eu acho Pera aí Boa Vou dar um nó aqui velho Pra não correr o risco de cair Caraca velho Quase Uou A gente tem que dar mais coda Não vai, é mais difícil Porque ele tá Ele tá preso ali Acho que vou ter que trazer o outro pra cá E a A lã não estica desse jeito Eita Pera aí Sobe Solta Solta Maninho Uou Não Caraca Velho Soltou Me lasquei Voltou tudo Aê É jogo de tentativa e erro aqui mano A gente tem pressa Que com certeza você vai morrer Isso é fato Caraca Pegou um impulso bom mas Faltou Faltou lã né Faltou corda Mano do céu Isso aqui é Tabuloso hein Acorda Acorda Boa Boa Não Ufa Esperar o balançado certo Aqui velho Subiu né Será que dá daqui velho Ele não dá corda suficiente aqui Seria uma boa hein Deixa eu Então deixa eu prender aí Vai sobe mano Amarra ele aqui Ataca o outro Aí Sobe 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 Ele chega lá Olha aí Uuuh Quase Velho Eita Quase que o fogo me pega Pera aí Amarra aqui Puxa essa corda aí Estica Aí Puxa 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 Ufa Caraca Velho O que Ele não junta aqui O fogo Puxa Vai Não vai Não vai né Eita Ixi Maria Um só Se ele pega um impulso bom Aqui velho Pegar um impulso daqui Correndo né Não sei Ai Dá mais corda Ó Muito difícil velho Ele não tem um balançado suficiente Pra Eita Pra Pra ir até lá em cima Velho Acho que eu tenho que pular daqui Ó É Daqui não é suficiente né O ideal seria daqui Onde tá o fogo Subir daqui De volta Caraca Difícil velho Aí Quase Puta Merda Que ele pega o impulso né Quando ele pula E aqui ele não vai Mano Não dá A A Dizer assim Um 360 completo Aqui ó Não gira Cair aqui de novo Tentar de novo E pulando Ele pega mais impulso Ai Ai Ah não Caraca velho Desgrila E aqui Aqui vai ser difícil hein Pela mãe do guarda Vai ser um vídeo Ou uma fase Um vídeo por fase Pelo jeito Uma fase por vídeo Ó Aqui ele pega um impulso massa Muito bom o impulso dele ali Quando ele pula Acho que eu tenho que descer Realmente E Ó É porque eu nem Nem Tipo balancei Eu só fiz Agarrar Ai Caraca Velho Que sorte Vai ter um jeito aqui Mais fácil Desce 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 Ixi Tá doido Moleque Ele consegui Daqui Ó Pusto Legal Aqui Ó Já Cai lá Do outro lado Mano Será que vai daqui Não vai não Vai né mano Fica esticado Caramba Uma agulha é Traiçoeiro Velho Uma agulha é Traiçoeiro Tá com só Vai Caraca Velho Pegou o impulso Quase que foi Aff Mano Aqui ele dá Mais corda Né Ó Eita Caraca Acertar Acertar o tempo Bora vai Ah mano Mentira Foi quase Aê Vai agora Subir só mais um pouquinho Acorda Aqui Pera aí Aqui Eita Quase Bati no fogo Ah Encosta ali né Tem que subir mais um pouco Acho que foi muito Mano Do céu Que agonia Vai Ah velho Quase Agora vai Caramba O que foi Caraca Não gira Não vai Mano Aff Como é que pode O cara tá num bala Ele não roda Quando ele chega aqui Como é que não pode girar o resto Infeliz Gira Aê Caraca Velho Solta Ah mentira Velho Que ele puxou Mentira Que ele puxou Outro Velho Como é que pode Caraca Já tava lá em cima Tira Tira Essa Agora Sacanagem Ei Pera aí Vem pra cá Vamos lá Pra longe Sobe Ah Não 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 Puxa ele Mano Vai Como assim Não sobe Como assim Velho Sobe Infeliz Aff Caraca Mano Que tenso Tem mais Hein Vixe Maria Isso aqui Fica girando Mas Com calma Vamos Dar uma Investigada Aqui Pra ver Como é que Vixe Vixe Tem que agarrar No outro Pera Ele girar Na próxima Ai Caraca Quase que eu caio Ai Nosso papo Pofto Ai Agarrou E agora Vai pra onde Pra cá Pra cá Ai Levei um fogo Ai Tem outro Morri Caraca Mano Que sorte Ufa Caramba Velho Agulha É tenso Ai Ai Não agarrou Pô Tenho que ter sorte De não cair aqui No meio Não me ferro Ó Cair ali Já era Boa Peraí 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 Já sei Amarrar aqui Ó Aqui Pelo menos A gente não corre o risco Mais de cair Tá preso Aê Puxa Puxa Aê Não Ah Que difícil Ah Mentira Que a gente caiu Vai Caraca Mano Do céu Peraí Vamos ver Como é Que a gente vai Aqui Esse trouxe Trouxe pra pular Né Peraí 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 Pra ir se balançar Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aff Caramba Velho Não Não Ah, não vai assim, né? Vai, balança Sobe, velho Ó Fica da altura certinho, mas não sobe Aí Será que eu Fico aqui desse lado Difícil, viu? Difícil Ah, peraí Aí, 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 aí Não, velho Muito rápido Vai Ah, velho Vai, 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 vai Vai Puxa Puxa, 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 puxa Ele só sobe quando tá reta a linha, velho Ó, que difícil, velho Caraca Vermelhinho Na moral, eu sei como é que eu vou passar aqui, velho Ó Ele pisou, ele já gira, velho É automático Oita Tá difícil Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele junta aqui Ai, sobe Vai, mano, sobe Quero ir com um só Isso Ah, quando ele amarra, ele solta, velho Vai, 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 vai Aff, mano Aff, mano Como é que pode? Como é que pode? Era pra alcançar certinho, velho Porque Olha a distância do bagulho Aê Putz, grila, mano Putz, grila, mano Tá doido Que difícil Soltou mais um, hein, caraca Finalmente, velho As fases Vai ficando cada vez mais difícil Aí sim, hein Fase 13 Completada, galera Porra, ali sentadinho lá Bonitão É isso aí, galerinha Top, hein Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aí no canal Vai ajudar bastante aqui Essa ideia da miséria aqui do Liso Não esquece de deixar o likezinho maroto Aí também vai ajudar E aquela dica aí, hein Seguem nós no Instagram lá Arroba Gamer Liso Beleza? Vou deixar aí no finalzinho Aqui na descrição do vídeo Aí embaixo O link, tá? Da playlist Pra vocês acompanharem Desde o início Beleza? Fechou? É nóis Valeu Obrigadão, galerinha Lisa Vocês são top Cheiro Até a próxima Valeu